Fala Tropinha, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal A Tropa Warriors, A Tropa de Guerreiros e Guerreiras do Esporte No vídeo de hoje, irei mostrar uma grande luta e um confronto entre Maurício e Japão E Sacifil, na competição Volta ao Mundo Bamba de Capoeira E pela primeira vez nessa competição tivemos um nocaute com golpe escorpião Então vou estar deixando o vídeo para vocês acompanharem o jogo completo E primeiro nocaute, espero que tenha mais porque quando vamos assistir luta queremos ver nocaute Então é isso aí, acompanhe o vídeo e até a próxima Maurício Japão e Sacifil Apanha lava que Apanha jaleco de cor Apanha jaleco de cor Apanha lava que Na porteira do burrá Apanha jaleco de cor Apanha jaleco de cor Apanha jaleco de cor Apanha jaleco de cor E na porteira do burral Apanha jaleco de cor E na porteira do burral Apanha jaleco de cor E na porteira do burral Apanha jaleco de cor E na porteira do burral Apanha jaleco de cor Apanha jaleco de cor E na porteira do burral Apanha jaleco de cor Apanha jaleco de cor